Olá! No consultório fotográfico de hoje eu vou falar como as proporções da fotografia influenciam na dinâmica da história que você conta. Você quer participar desse programa? Tem as instruções aqui na descrição do vídeo e tem também um link para você baixar ebooks gratuitos a partir do site fotografia-dg.com Você pode mandar sua fotografia assim como fez o Gervásio Matumoto uma fotografia muito bonita de uma paisagem com gaivotas o Gervásio contou no e-mail que ele é geólogo, assim como eu geólogos acabam tendo uma tendência a gostar de fotografia porque a gente vai a lugares muito bonitos normalmente lugares com paisagens muito legais e esse é o caso, a paisagem está incrível ele disse que estava num barco ali e tinha as montanhas atrás e de repente as gaivotas chegaram e ele conseguiu pegar o momento exato e estava com uma camerazinha compacta uma Sony W30 nossa, aquelas camerazinhas bem compactas aquelas que a gente chama de saboneteira antigamente se chamava de saboneteira Bom, a fotografia está muito bonita tem um equilíbrio muito bom em termos de composição veja que o horizonte está aqui embaixo ele não está ocupando muito espaço da fotografia a posição das gaivotas também está sensacional porque cada uma delas está com uma posição de asa diferente essa aqui com a asa baixada e mostrando a parte escura em cima essa daqui com a asa bem levantada e essa outra aqui com a asa ali no meio do caminho só planando mostra que a pontinha da asa é escura e a parte de dentro aqui é branca está perfeita a posição e é muito difícil sincronizar o disparo da câmera ainda mais com uma câmera compacta que é lenta essas câmeras compactas tinham um negócio chamado shooter lag e você aperta o botão e aí a câmera demora, demora, pensa, pensa e depois sai a fotografia então tem muito mérito você ter conseguido essa fotografia com esse timing tão perfeito eu gostei também da escolha do preto e branco eu acho que você conseguiu inclusive um ponto de preto e branco bem agradável ele poderia ter um pouquinho mais de contraste? sim, poderia ter um pouquinho mais de contraste se você colocar aqui os níveis você vai perceber que não existem informações brancas nem pretas então você poderia puxar um pouquinho aqui sem invadir o gráfico desse lado dando mais profundidade aos pretos e um pouquinho aqui do outro lado sem estourar os brancos e você conseguiria um contraste um pouquinho maior mas eu gostei do nível de contraste que você usou eu não retocaria isso eu acho que ficou agradável para o restante das informações principalmente a diferença entre a textura que você tem nessa montanha aqui e nas nuvens eu acho que a tonalidade desse monocromático ficou perfeita para essas texturas então eu não mexeria nisso agora, uma coisa típica de câmera compacta é a proporção dela e isso é uma coisa que me... não é que me incomodou na fotografia mas eu fiquei pensando poxa, se fosse com outra proporção ficaria muito melhor porque você tem nessas câmeras o formato do sensor delas 4x3 eu vou cortar aqui essa bordinha branca que você deixou aqui e vou cortar ela no formato original dela bom, se a fotografia fosse 3x2 essa história ficaria muito mais envolvente ela prenderia mais o leitor dessa imagem o que eu vou fazer aqui é simular o resultado que você teria se você tivesse feito essa fotografia na proporção 3x2 que é a proporção mais típica da fotografia no filme, por exemplo o filme 35mm ele era 3x2 os sensores de câmeras DSLR, câmeras mirrorless a maioria deles é 3x2 é o formato um pouquinho mais retangular favorece em determinadas situações você contar histórias mais dinâmicas porque existe espaço para evolução dos movimentos eu tenho a tua fotografia aqui na razão 4x3 então eu criei um espaço extra na proporção 3x2 e vou preencher esse espaço com imagem então eu vou recortar esse cantinho aqui e vou espelhar ele para o lado e agora para dar uma resolvida nesse formato aqui que ficou ruim aqui da montanha eu vou usar o clone e vou fazer uma continuação aqui da montanha para cima minha intenção não é fazer com que a fotografia fique editada e manipulada para criar esse espaço extra eu só quero demonstrar que a razão 3x2 dá mais espaço para a história acontecer perceba que a gaivota a direção de olhar da gaivota aqui para baixo agora tem espaço para acontecer ela está vindo aqui e ela vem para o canto da fotografia ela não está para fora da fotografia então tem mais espaço de evolução se eu voltar aqui na razão original você vai ver que parece que falta espaço para ela parece que falta espaço parece que o voo dela vai acabar logo ali na frente que a história vai acabar logo ali na frente mas se a fotografia tem a razão um pouquinho mais retangular dá uma sensação de que existe mais história para ser contada e isso fica mais agradável para o olhar então mesmo que você tenha uma câmera compacta mesmo que você tenha um celular que também faz fotografias muitas vezes no 4x3 eu recomendo altamente que você explore também a proporção 3x2 originalmente da câmera porque isso vai fazer com que você consiga trabalhar melhor na tua composição dinâmica e se depois você gostar do formato 4x3 você vai lá e dá um cortezinho no 3x2 na lateral e aí você deixa ela um pouquinho mais quadrada agora você cortar do 4x3 para o 3x2 depois da fotografia pronta fica um pouco mais complicado porque às vezes tem elementos ali como nesse caso aqui tem o mar ali embaixo que você não quer cortar nem quer cortar a ponta da asa da gaivota então não cabe o corte depois mas na hora teria ficado perfeito certo meu amigo geólogo continue fotografando e fique conosco para os próximos programas até mais tchau